E como é que é assim, tá no dia a dia pra aproveitar cada momento, o que que é? É cansativo. Eu costumo dizer que se tá fácil, tem alguém fazendo o seu lugar, se é fato. Sim. Porque é muito fácil falar que é fofo, que é divertido, porque ficaria só com a parte saborosa do negócio, que é o brincar. Que vai lá, tira uma foto, posta no Instagram e já tá resolvido perante a sociedade que eu sou um pai fofo e que na verdade muitas vezes não é. Então é um procedimento cansativo, doloroso e exaustão, porque eu também trabalho. Pra homens que dão desculpa que trabalhar é a questão de não ficar cinco minutos de qualidade, pra mim é uma mera desculpa, porque eu tenho uma grande empresa, que é minha e o pai tem que fazer de tudo também. Então é apenas um subterfúgio ali pra dar uma desculpa. É cansativo e com certeza me fez mudar, né? Eu sou um cara diferente. Então é muito forte, é um amor muito forte. E até passei a cuidar mais de mim, porque ele depende de mim. E eu preciso cuidar de mim porque eu mereço também. Então é isso. Falando nisso, a gente tem um depoimento bem especial, especialmente pro Bruno. Vamos conferir esse VT? É. Tudo jóia? Te amo muito, tá? Você tá aqui todo dia no meu coração, tá? Te amo muito, viu? Feliz dia dos pais, pai. Te amo muito, tá? Obrigada por tudo que você fez por mim, por ter me incentivado esse tempo todo no futebol, tá? Fizemos uma surpresa pra ele. Que bonitinho. Que delícia, gente. Olha que delícia esse amor, né? Esse agradecimento. Pegamos ele de surpresa, tá vendo, gente? Pra turma que tá na rádio, foi o filho dele, Samuel, mandando esse recadinho pra ele. É, não sabia. Tá vendo? Nossa produção arrasou. A Lúcia arrasou. Então, ele aí deu uma modificada na sua vida, o Samuel, né? Não, sem dúvida. 360. É, não posso tirar o Bruno, né? Que tem a sua história, mas com certeza foi um grande salto na minha vida. Fato. É isso. Graças. Toma uma água aí. É, amanhã é o aniversário de Sambuca. Então, um beijão pra você. Sábado. Um beijo, meu filho. Ai, que delícia. Leonino. Um beijo, Samuel. Um beijo. A minha também é Leonina também. Dia 17 agora faz. Seu primeiro aninho. Mas acho que a mudança tá nessa, né? De que, eu lembro nos primeiros dias de vida, minha função era muito mais cuidar da minha esposa e dela do que talvez estar fazendo outras coisas, né? Tive o prazer de ser o primeiro a dar banho, de poder ocupar esses lugares mesmos desse contato de cuidado. E chega a ser exaustivo, né? E olha que ainda não sou eu que ainda amamento, né? Minha esposa continua na amamentação. A gente tem alimentação hoje, já está introduzida. Mas, pra mim, o ponto mais desesperante, né? As pessoas falam assim, Daniel, o que te chamou mais atenção? É quando eu pegava, estava chorando e eu não tinha como diminuir aquele choro, né? Falei assim, gente, como é que eu faço, né? E aí ia cantando música, dançava, fazia Thaís Chichuã. E até que você cria uma relação, uma forma de estar ali que é inexplicável, né? Então, tem um cansaço, mas muitos memes mostram, né? Você está com aquela cara de cansado, na hora que vê seu filho, você recupera as energias, né? Então, esse contato muito próximo é um outro Daniel que nasceu há um ano atrás.